O sindicato dos taxistas de Porto Alegre entrou na justiça para tentar suspender o sinal do aplicativo da Uber. Conforme o Sintaxi, o movimento de passageiros na capital diminuiu cerca de 40% com a concorrência da empresa americana. A entrega da ação foi marcada por protestos de taxistas em frente ao foro central em Porto Alegre. No início do mês, a Câmara de Vereadores promulgou uma lei que proíbe o transporte remunerado de passageiros por aplicativos. Agora, a liminar do sindicato dos taxistas quer que o sinal do Uber seja bloqueado pelas operadoras de telefonia móvel. Na nossa petição, isso está explicado para o juiz como pode ser feito o bloqueio do sinal através dos roteadores das companhias de telefonia móvel que emitem os dados para o município de Porto Alegre. Os taxistas alegam que a empresa segue atuando na cidade mesmo sem autorização e oferece preços não tabelados, o que configura a concorrência desleal. Hoje nós estamos assim em torno de, como eu falei, em torno de 40%. E isso aí, mas para nós que já temos uma crise no país, isso para nós representa em torno de 50%. Porque nós já temos taxistas que trabalham à noite que já estão desistindo do sistema. Por quê? Não está tendo uma rentabilidade. Um projeto de lei que regulariza o transporte de passageiros por aplicativos tramita na Câmara Municipal de Porto Alegre. Em nota, a Uber afirma que o serviço prestado é legal e tem respaldo na Constituição Federal. A empresa defende ainda o direito do usuário de escolher o modo como deseja se movimentar na cidade.